Bom dia, bom dia, bom dia, bonitas e bonitas. Estou aqui tentando tirar a buchinha do meu cabelo, consegui, porque fiz um copo pra caminhar e aí o cabelo tá suado. Que lindo, que cheio. Gente, acho que vocês me veem assim brincando com o meu cabelo, mas houve um tempo em que eu, deixa eu fechar a porta aqui pra ninguém incomodar, houve um tempo em que eu não brincava com o meu cabelo, eu só falava coisa do meu cabelo. Inclusive hoje eu tava vendo um outro vídeo, porque eu sou viciada em palavras, gente, eu acho que eu, eu não sei, esse tema me chama muito, vocês devem estar cansados de me falar, mas eu adoro. Aí ela falando assim, que até a Josmaria, que é melhor que uma pessoa fale mal de mim, do que eu própria falar mal de mim. Aí eu contei pra vocês que eu falei isso com uma menina que trabalha comigo e ela ficou cima de boca aberta e depois ela comentou com outra menina. É, acho que eu falei, se eu não falei eu vou repetir, eu achei tão interessante, eu contei pra minha filha, ela riu, pra minha filha, eu contei pra minha mãe. Eu fico sempre falando com a minha mãe, falaram, eu queria tão tempo pra gente ver essas coisas mais cedo, eu já te sabia, ouvi falar, mas não praticava. Então agora o que eu pratico, eu fico assim, eu fico assim, mas tá bom, foi na hora certa, eu não vou reclamar, eu não vou dizer que o tempo podia voltar atrás. Mas eu acredito nisso, mas eu acredito nisso, eu acredito nisso, mas eu acredito nisso, mas eu não vejo coisas acontecendo. Nossa, eu já toquei, tô excelente hoje, as boas acontecem comigo o tempo todo. Aí, eu falei com ela assim, que eu, não sei o que que ela falou dela, eu falei assim, eu nunca uso esses termos pra mim. Ela, não sei se ela tava falando do olho dela, ah é, dos olhos dela, que ela ficou dois anos falando que ela tinha visão boa, que os olhos dela eram extra aqui, e não adiantou nada. Aí, eu falei com ela, eu falei, não, depois que aconteceu o contrário, depois que eu tirei os olhos, depois que eu, é, me atrevi a ficar sem óculos, e não vai comer pra ninguém fazer isso, gente, porque eu não sei o problema de ninguém, eu sei, eu tive coragem de fazer, e eu fiz os exercícios, eu não parei, então eu tô aqui de pra mim, você fez algum exercício, alguma coisa, você só parou, porque é engraçado que a minha mãe só parou, só tirou os olhos, eu já analisou, mas eu leio a bíblia, eu não conseguia ler, e eu não sei, e no caso dela, não, ela falou que hoje me cheguei muito pior, mas eu acho que também tem a questão da fé, né, aí, ela, eu falei que eu ia usar o creme novo hoje, usei o outro pra deixar, vou ter que usar ele pra deixar o outro da casa, espero que eu ganhei, enfim, gente, ela achei engraçadinha, mas ela falou que não deu certo com ela, e eu falando que não, depois comigo, minha filha, hoje, às vezes você olha, eu sei que muita gente fala, mas ela não enxerga bem, ela não viu isso, ela não viu aquilo, mas pra mim, o tanto que já melhorou, eu fico feliz, porque eu não, eu falei só de não citar, eu não te reconheci, eu te vi toda embaçada, sem óculos, né, então, é, eu fico feliz, aí, a minha louça pra mim, com o ar, tipo assim, não sei, eu nem sei distinto esse lugar de dúvida, o que foi, mas eu achei, assim, engraçado, aí, ele contei pra mim, eu falei assim, nossa, mas a minha edição melhorou muito mesmo, eu sei que não é mentira sua, porque depois que eu tirei, o óculos pra mim, melhorou, porque tava só piorando, e eu falei, ah, que bom, né, mãe, e, enfim, eu sei que a Géssima aí falou sobre isso hoje, de novo, aí eu achei bacana, eu falei assim, que é melhor o quê? Alguém fale mal de mim, do que eu própria concordar, e eu mesma, eu falei assim, que a nossa mente, a nossa tendência é acreditar mais no que a gente fala, porque existe a nossa conversa interior, né, eu, pelo menos, comigo, gente, nossa minha conversa interior, eu não sei vocês aí, mas a minha conversa interior era tão negativa, eu só falava que eu era feia, que eu era burra, que eu era emprestável, que ninguém gosta de mim, que mais, que eu não era inteligente, que eu era feia, que eu era, que ninguém gostava de mim, gente, era só essa conversa que eu tinha, eu lembro que eu falei isso com uma pessoa uma vez, eu não lembro quem é, quem foi a pessoa mais se oferecendo, e eu falei com ela que a minha conversa era essa comigo, que eu só pensava essas coisas, aí ela falou assim, sério? Eu falei assim, é, isso tem muitos anos, ela falou assim, você tem uma forte tendência a ter problemas, sabia? De depressão, de coisas assim, ruins mesmo, Deus me livre, porque na família minha mãe tem, né, muitos casos, eu falei, não, eu não, só que assim, eu não dei, não dei, ligou-se para aquilo, mas continuei com as mesmas falas, e desde adolescente, eu me lembro Deus chorando, sentada, e falando, eu sou muito feia, ninguém gosta de mim, todo mundo só gosta de idiota, mimando, meu irmão, ninguém gosta, ninguém dá atenção para mim, e era essa conversa que eu tinha, gente, então, acho que por isso eu me identifico tanto, e vejo que depois, e até porque o tempo atrás da minha conversa ainda era essa, depois que eu mudei, hoje assim, eu senti diferença, para me fazer, iniciar as coisas, porque quando você tem uma conversa só ruim, assim, a tendência é quando você conhecia algum, eu lembro que eu demorei muito para tirar a carteira, e a minha conversa era sempre a mesma, eu não dou conta, eu sou burra, os homens não contam, as mulheres não, e assim foi, eu demorei muito para tirar a carteira, muito, porque eu já entro no carro, e eu falo, gente, uma coisa tão fácil, eu não lavo conta, porque, hoje eu percebo que essa, talvez se eu entrasse já no carro na hora, que eu ia fazer a aula, que eu sei que eu não vou ter o conto, eu sou boa, isso é aquele, e já pensasse, eu lembro que eu ia dormir, que eu não sei, eu acho que todo mundo é assim, você vai dormir, você começa a pensar no seu dia, a não ser, tipo assim, eu conversei com uma pessoa um dia, que esse cara falou, como não, já deito na cama, eu não penso nada, eu deito e durmo, então, eu falei, nossa, não, eu dei na cama, eu fico pensando, e se eu tive um dia ruim, graças a Deus, meu dia é sempre bom, eu já deito pensando, ai, aconteceu isso, 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 então, e quando eu estava de uma carteira, eu já falava, ai, eu fui tão ruim, e relembrava aquilo tudo, e era assim, constantemente, e aí, eu começava a chorar, meu pai, meu pai, chegava em mim, uma coisa, ele perguntou, o que estava acontecendo, o que estava acontecendo, uma coisa tão simples, eu não dava conta, que meu pai dirige para tudo, dirigindo, pronto, enquanto é lá, e ele, já bateu o carro algumas vezes, mas ele aprendeu a dirigir mais, muito cedo, agora eu consegui acabar com o creme, gente, agora sim, ó, graças a Deus, que esse creme já não ia acabar, por isso que eu estou dando muito, para fazer isso aqui, porque esse creme, qualquer creme serve, né, só para uma ciência, mais caber para o meu lado, enfim, gente, agora eu tenho uma conversa anterior saudável, e hoje, eu, quando eu vejo alguém fazer isso, que eu vejo, mas é muito, eu vejo, é o tempo todo, e tipo assim, eu olho, e falo assim, é, porque isso, é que eu estou doida, será que muita gente, pouquíssimas pessoas, eu vejo falar assim, e eu fico reparando, quem são essas poucas pessoas, elas são bem sucedidas, elas são como que elas são, e eu fico colocando assim, a diferença, vendo a diferença entre uma e outra, e realmente, nós que temos uma conversa mais saudável, são pessoas mais, que são mais bem sucedidas mesmo, do que as que não são, do que as que não têm, então, para mim, é uma lição de vida, é um hábito que eu aprendi a não ter muito tempo, e eu estou colocando em prática, e percebo a diferença, então, assim, nunca que eu, igual esses dias, eu me sofri em dia, porque eu consegui falar, mas na reunião, eu postei um vídeo para vocês, e é uma coisa que eu declaro todo dia, que eu sou comunicativa, eu consigo me expressar bem, eu consigo falar onde eu quero, e, e vi a diferença, gente, eu lembro que eu olhei assim, uma sala, cheia, não estava todo mundo da creche, mas, eu nunca falava nada, nada, e quando eu comecei a falar, era assim, não falava, e, gente, eu lembro que as pessoas conheciam, eu lembro muito assim, o Aiel falando, eu achei engraçado, porque, assim, sabe, do nada, e eu lembro que eu falei um bocado, eu falei, nossa, acho que eu falei até muito, não consigo nem precisar, mas falei, então, é isso de agora, eu tenho uma conversa boa com a gente mesmo, mas eu tô feliz, todos eu falo isso, mas, eu também, porque meu cabelo não cresci, e agora tá crescendo, beijo, agora eu tenho uma conversa saudável, falar coisas boas, afirma coisas boas, todo dia, toda a gente, e, assim, eu faço, meu filho até brinca, fala, para, você tem que ser otimista, não precisa ser tanto, mas, o mais otimista, eu vou melhorar ele, beijo, tchau, tchau.